Boa noite pessoal! Estou em Porto de Galinhas! Boa semana, vem Coração e melhe com tu, Tira o ar, é o pico de abrigão E no mar, não é nada O brilho com o seu desejo E confia na moça no meu ser Agora estou vendo o meu pai E no mar, não é nada Estamos em Porto de Galinhas A rua tudo cheio de gente 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 Segunda direita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje é dia de ser feliz É! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL